Uma história de sucesso no mundo do futebol. E já já vamos falar mais do Corinthians que vai pegar o Pirambu amanhã. Na Vila Belmiro você vai perder de 5 a 0 no domingo. Das origens do interior... Esse é o local. Estamos na antiga Praça dos Andradas, atual Praça Pedro Alcântara, aqui em Muzambinho. Aqui, nesse local, o menino Milton Neves passou boa parte de sua infância. Essa velha figueira, por exemplo, remete a importantes decorações. Aos grandes feitos. Ele é um gênio no que faz. Meus amigos, estamos começando mais uma edição do Cidade Alerta, o jornal que descobre os fatos pra você e pensa como você. O jeito Milton Neves de ser. Agora é hora do jogo. Atenção, a partir de agora o perigo ronda os seus pés. Aliás, eu vou adorar ter você cair, já. Isso é muito chato. Que combina carisma. 30, né, Os Alves? Vou estar aqui velhinho, amigos da Record, estamos aqui com o terceiro tempo. Simplicidade do eterno caipira. E uma memória que impressiona. Gilmar Lima, Mauridal, Muzito Calvé, Dorval Mengalvi, o cultivo pela EPEP. Cláudio, Carlos Alberto, Ramos Dogaça. Djalmar Dias, Jorge Alcamargo e Rildo Menezes, está me vendo agora em Los Angeles, na Califórnia. Ele revolucionou a história do rádio e depois se estabeleceu na TV. Nós estamos trazendo o terceiro tempo consagrado no rádio para a televisão, para a rede recorde de televisão, vivendo o melhor momento de sua história. E se transformou também em um mestre na arte de vender publicidade e de criar campanhas históricas. E com essa receita, virou homem de negócios, virou milionário, máquina de audiência e de fazer dinheiro, tornou-se investidor em diversas áreas. Construiu um império que reúne cinco fazendas. 90 imóveis, a maioria em São Paulo. 14 na região onde nasceu. Como é que você define o seu estilo enquanto homem de negócios? Eu sou um cara arrojado e sortudo. Como assim? Eu anunciei, com muita honra, umas 700 empresas. Nesses anos todos de rádio e televisão. Qual o tamanho da sua fortuna hoje, Milton? Ah, eu não sei, né? Precisa falar com o meu contador lá. Milton, você confirma que foi roubado por um ex-funcionário? Por anos e anos e anos e anos. Ele não apenas roubou, como ele botou na cabeça que tudo meu era dele e etc. Nós dois era a mesma pessoa. E o que ele fazia exatamente? Eu botei... Eu botei um vampiro para cuidar da minha bolsa de sangue. Ele me roubou durante uns 20 anos. E você não percebia? Não, porque era muito dinheiro. E agora? Confiava, o cara de buzambinho, pô. Mas agora ele fala, vai para a cadeia, ladrão. Qual era a função dele? Ele era o cara do financeiro. E você não observava nada? Nada, porque eu confiava. E como é que você descobriu? Porque muita nota fiscal lá que o contador falou, mas não é possível. E ele chegava lá no contador e falava, não, o Milton autorizou. Alguma parte desse dinheiro foi restituída? Nada ainda. Milton realizou antigos sonhos. Como de ter propriedades nos Estados Unidos. Onde possui um apartamento em Miami. E dois em Nova Iorque. De Muzambinho para Nova Iorque? Para Nova Iorque. Eu não falo nada, eu sou monoglota. Eu não sei andar de metrô. Então, lá tem metrô do lado dos dois prédios. Não, dois pontos diferentes. As minhas netas que apertam os botões lá. Apartamento em Miami. Dois em Nova Iorque. Hum, isso. Lá fora, só esses três. E encontro com celebridade um elevador do apartamento em Nova Iorque. E uma vez, num elevador, eu olhei assim, um cara grandão. Junto com dois meninos que ele treinava lá na piscina do prédio. Michael Phelps. O nadador, o maior ganador de medalhas olímpicas. E fiquei quietinho, porque eu não falo nem yes, eu não sei. Eu sou monoglota completo. E você se comunicou com ele? Nada, eu morro de medo quando falo inglês perto de mim. Como é que foi esse encontro, então? Não, é o casual. Não sei se ele já estava no elevador, quando eu entrei. Porque ele dava aula lá embaixo, na super piscina, para muitos meninos no prédio, de famílias amigas dele. E a Selena Gomes, grande cantora mundial, aí também está lá. Ô macaca demorada, e o piniquito continua sobrando, hein? Era inevitável. Chegar à TV. Ele chegou com fôlego e apetite. Esse programa é para o povo, não é isso? É verdade. Na Record, houve tempo em que chegou até a dormir nos camarins à TV. Vocês estão me tirando a concentração. Desculpe. Comandava múltiplas atrações ao mesmo tempo. Tempos e muita ação. Vocês podiam ter perdido o jogo de 10 a 0. Mas jogando, vocês não jogaram. Foi ridículo, foi lamentável, foi vergonhoso. Nessa época, você chegava a dormir na TV, no camarim? Eu dormia, porque eu saía da rádio de quarta para quinta e quinta para sexta. E eu dormia no meu camarim. É verdade essa história? Verdade, dormia lá. Que programas você fazia? Terceiro Tempo, um sucesso, domingo à noite. Olá, meus amigos, muito boa noite. Plateia maravilhosa conosco aqui também. Depois do filmaço da Record, cada vez mais, cada dia que passa, mais medo eu fico desse tubarão. Eu tá louco. E uma época de muito sucesso. Primeira vez na vida que Silvio Santos dividiu a tela com outro apresentador. Isso é uma grande honra para mim. E os dois canais, a Record e a SBT, acertaram. O Silvio Santos concordou. E foi um programa sensacional. Alô, Milton Neves. Alô, Silvio Santos. Boa noite. Ô, Milton, como vai? Tudo bem, rapaz. Que prazer ouvi-lo, Silvio Santos. Você está aí no seu programa? Estamos aqui na Rede Record de Televisão, ao lado da Daniela Freitas, frota. Estamos aqui com o Filipão. Queria mostrar o Filipão pra você. Tá aqui o nosso Luiz Felipe Escolari, no terceiro tempo, com o Milton Neves na Rede Record de Televisão. O que mais? Eu fiz 37 ações merchandis uma vez. Eu fiz debate bola. Parabéns pra você nessa tarde. Boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com um ano de debate bola. Fiz o Roleta Russa. Um sucesso extraordinário. O jogo que vai deixar seus nervos à flor da pele. Não, o vermelho não pode parar. Ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Aí o Silvio Santos tinha lá no SBT o show do milhão. Ele tirou do ar. Ele pedia toda quinta-feira pra gente. Mas Godoy, muitas vezes o Lanterna chegou à frente. É verdade. E eu fazia também o Cidade Alerta, porque o Datenão, meu amigo, ele saiu e foi pra Bandeirantes. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Que horas são? Estamos chegando 17 horas e 30 minutos, 5 e meia, com o nosso Cidade Alerta. Você tem noção do seu tamanho? Ah, sim. Eu sou papudo, sabe? Eu sou bom mesmo. Microfone esportivo é comigo mesmo. Mas um apresentador, principalmente de rádio, 6 horas. Não tem outro. Não tem. Você sente um profissional realizado? Meus amigos do Brasil, muito boa noite pra você. No Terceiro Tempo com o Milton Neves, aqui na Rede Record de televisão. Põe pan pra mim. Põe pan pra mim. O jogo que vai deixar seus nervos à flor da pele. O vermelho não pode parar, ele tem que ir embora, ele tem que ir embora. Você que está me vendo pela primeira vez, não num programa esportivo. Você vai ganhar meu irmãozinho agora, né? Mostra de novo, matou um urso pra pôr no pescoço hoje. O nosso Sargento Garcia. O pau vai comer aqui. Nunca o Corinthians teve um domingo tão triste em sua vida. Você nem falou que eu tô bonito hoje, hein? É igualzinho o Taparel. Veio a minha família aí também, eu não sabia. Eu não sabia, é a surpresa. Nos últimos anos, brilhou na Bande, tanto na rádio como na TV. Você sente um profissional realizado? Totalmente, em tudo. Que reflexão você faz de tudo que você fez na vida? Agradecendo a Deus, a Lenice, minha família de Luzambim. E muita garra, cara. Eu trabalhei demais na minha vida. Demais. Por isso que eu vinha pouco aqui nessa mansão. E eu me arrependo. Eu não podia ter deixado ela tanto tempo sozinha. Você se arrepende disso? Nossa, arrependo profundamente. Mesmo sabendo que o tipo de trabalho que você faz exigia esse comprometimento? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas eu errei. Eu tinha que ter ficado mais com ela. Ela queria que você tivesse ficado mais? Não. Ela... Ela não reclamava? Ela era uma mulher maravilhosa. Te apoiava? Tinha orgulho do marido. Milton Neves anuncia então que o descanso já deu. Chega. A minha saudação... O homem de Muzambino sorriu e respira fundo. Pra vocês três eu tiro o chapéu. E então revela que está pronto para continuar a fazer o que faz como ninguém. Meus amigos do Brasil, muito boa noite pra você em qualquer canto de nosso país. Contar as histórias do futebol e da vida com o jeitão de sempre. Os ponteiros apontam pro infinito. Põe pan pra mim. Até porque, para ele, viver é contar histórias. Isso que o Flávio Adalto me trouxe, ó. Pô, no Corinthians não pode ser lanterna, presidente. E mais histórias. Uma após a outra. E o Adãozinho trabalhou na roça do meu primo lá. Então isso pra mostrar o tanto que é grande a minha terra. Vamos falar do São Caetano, por favor. O que você diria pra aqueles que acham que você está se aposentando? Não tô nada. Eu tô fora do ar. Eu quero receber uma proposta digna. O que esperar do Milton Neves versão 2024? É, vou continuar a minha vida. Não preciso mais nada. E de repente pintam uma proposta aí. E a gente vai. Tá pronto pra voltar? Abrindo um espaço nobre para o esporte na televisão brasileira de maior tradição no futebol neste país. Ele coleciona conquistas. Muito obrigado a vocês da plateia maravilhosa. E admiradores do mundo da comunicação. Alô, Milton Neves. Alô, Silvio Santos. Boa noite. Com a mesma facilidade, com que coleciona desafetos de estimação. O que você diria pra aqueles que acham que você está se aposentando? Não tô nada. Eu tô fora do ar. Eu quero receber uma proposta digna. O que esperar do Milton Neves versão 2024? É, vou continuar a minha vida. Não preciso mais nada. E de repente pintam uma proposta aí. E a gente vai. Tá pronto pra voltar? Pronto. Faço agora. Dez horas de programa esportivo aqui. Só acender a luz, eu prego o fogo. Tá pronto pra isso? Preparadíssimo. E como é que vai ser sua volta? Ué, depende da emissora. E como é que tá esse coração? Como é que tá a sua vontade disso? Não, eu recebo, principalmente domingo, trocentas mensagens. Dizendo o quê? Você tem que voltar. Você vai voltar? Eu vou. Se me chamarem, me contratarem, a gente faz um acerto, eu volto. Porque nem ninguém faz, por exemplo, no rádio, programa esportivo como eu. Impossível. Como o Milton Neves vai ficar pra história? Olha, como um excelente jornalista esportivo. Diplomado e com a cabeça e o cérebro armazenando. Como ninguém. Detalhes do futebol, de clubes e de seleção brasileira. Eu não sou modesto, não. Esse negócio de modéstia é conversa mole. Tem talento, tem que berrar. Entendeu? Eu cheguei aqui, te encontrei um pouco triste. E saio daqui vendo o velho Milton Neves de centro. Esse microfone me chucha pra cima. Entendeu? Tá pronto pra outra? Eu acho que tô. Esse é o verdadeiro Milton Neves. É. Muito obrigado, viu, Cabrinho. Obrigado a você, Milton. Presente inesquecível. Vida longa ao Milton. Muito obrigado. E pra você também. Me.